O Mastina tirou-lhe o dinheiro, olha a batida na grandária, atenção Polga, aí está Polga, remata e golo do Sporting! O Ietson a empatar a partida, é golo do 31, o nono golo do Ietson na Taça Lefa! Já lá morava a bola há algum tempo, estava toda a gente na grandária do Asseltmar e o Ietson a fazer o golo do empate já em compensação, é um belo tempo para fazer o empate! Já está Polga, insistiu, pode ver, estava toda a gente quase na grandária e lá está, quem tem o Ietson sujeita-se aquilo e resolva! E mais uma vez, fez o golo, o nono na Taça Lefa! Sporting novamente na frente da iluminatória! Fantástico! E fez o golo, por aquilo que tinha conseguido, por aquilo que conseguiu nos últimos 15 minutos, o volume ofensivo que teve as oportunidades que criou, o Sporting mais do que justificava já este ano! E o árbitro pôs lá!